Bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bela manhã de hoje, para poder falar com vocês e continuar aquele assunto sobre a vida de João Batista. E eu vejo nesses quatro versículos a respeito da pessoa que Deus usa. João Batista é um grande exemplo para nós sobre a pessoa que Deus usa. E o texto diz assim, João 1, versículo 6 a 9, Evangelho de João, o apóstolo, escrevendo sobre João Batista. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Ele estava falando de Jesus Cristo. Na primeira vez, no primeiro Pão Diário, sobre este assunto, eu falei o primeiro ponto que é o seguinte, a pessoa que Deus usa é uma bênção para os outros, para quem estiver ao redor, quem estiver perto, principalmente da família, depois dos amigos da escola, os professores, depois ampliando para aqueles que trabalham juntos na profissão, na empresa, e depois na igreja. Temos que ser bênçãos. E agora, nesse segundo Pão Diário, sobre o mesmo assunto, eu quero falar sobre Deus chama, Deus envia, Deus usa pessoas que são humildes. É claro que esse trabalho da humildade é uma obra do Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo em nós, fazendo esta obra, nós sempre seremos orgulhosos, arrogantes, soberbos. Isso é inerente ao ser humano. Mas a pessoa que Deus usa nunca vai disputar aquilo que ele faz no serviço a Deus, no serviço ao reino de Deus, no serviço para Deus, sendo em casa ou no trabalho, ou na escola, ou na igreja, em qualquer lugar, ele será humilde. Uma pessoa humilde. Nós nunca podemos esquecer que Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Ele é aquele que nos escolheu. Ele é aquele que morreu por nós, que se entregou por nós em sacrifício vivo. Ele é aquele que nos amou a ponto de dar a sua própria vida. Jesus é o cabeça. Ele é o centro pensante de tudo. E nós somos os membros deste corpo. Somos simplesmente servos dele. E João dizia, e João dizia, o próprio João, o batizador, ele dizia que Jesus Cristo cresça e eu diminua. O apóstolo João escreveu isto aqui neste mesmo evangelho, no capítulo 3, verso 30. Nós somos servos de Deus, humildes. Não pense que você é o tal, é o rei do pedaço, que a obra que você realiza no reino de Deus, na vida, é por sua capacidade própria. Não é. Seja humilde. Que você que é meu amigo, saiba disto, seja servindo a Deus, falando, aconselhando, ensinando, pregando, cantando, seja humilde. Você não é o rei da cocada preta. Seja humilde em seus relacionamentos. Seja humilde em seu trabalho. Seja humilde em seus estudos. Cuidado para você não se tornar uma pessoa chata. Não. Pessoa arrogante, orgulhosa. É muito chata. É muito ruim de conviver. Não precisa disto. Deus é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Tá bom? Vamos orar. Deus bendito e santo, obrigado, Senhor, por esta palavra que o evangelista, o apóstolo João, escreveu a respeito de João Batista. como João Batista era tão humilde. Obrigado, Senhor, pela vida deste homem que nos ensina tanto até hoje. Espírito de Deus, nos ajude a sermos humildes, Senhor, em nome de Jesus. E para que o Senhor Jesus cresça em tudo, em nós, através de nós, e por nós, ele é o maioral. Deus os abençoe. E uma boa semana. Tá bom? Deus abençoe vocês.